Olha só, nós estamos aqui na MDG Mundo das Gêmeas, ao meu lado a Duda, que hoje preparou um editorial diferente. A mesma peça você vai ver com uma versão dia e noite, ou uma versão com um tipo de blusa, depois com outro, pra você ver a versatilidade das peças. Tudo bem? Tudo bom, Val? Você faz muito isso, né? É, eu gosto, assim. Então tá aqui esse vestidinho que eu tô usando agora. Você já usou? Eu usei no final de semana, à noite, pra sair jantar, sabe, Florianópolis. Eu saí jantar com ele, só mudei um pouco os acessórios e os sapatos, eu tenho um ponto mais fino. Cazaqueto. Agora eu coloquei uma coisa mais dia a dia, uma plataforma que é um salto mais grosso, e a gente pode usar durante o dia pra trabalhar e tá confortável, né? E o nosso clima tá bem pra isso mesmo, né? Tem um vestidinho de alça, mas, por exemplo, hoje tá frio, você precisa de um casaco. Pois é, por isso que a gente trouxe essa ideia agora também, uma mesma saia. Tem uma preta e branca, que daí em cima a gente colocou um top mais bordado pra usar à noite, e durante o dia com uma opção com camisa jeans, que vai sempre super bem com tudo, né? E aí só muda também os sapatos, os brincos, e a gente pode aproveitar várias vezes a mesma peça. E que isso, vocês também passam suas dicas aqui, mas se quiser mostrar pra pessoa saber, essa saia eu não vou usar só com essa blusa. Exato. Tem uma variedade. E também tem umas estampas, né, que tem calça, saia, uns conjuntos assim. É, tem, ou tem um vestido longo, floral, que também a pessoa tem no curtinho, ou um de bandagem também, que é mais pra noite, mas também vem no curtinho, então tem várias opções aqui na loja. Eu vi que tem muita coisa de bandagem, né? Tem, graças a Deus, eu acho que deixa o corpo tão legal, tão feminino, assim, justinho, desenha bem o corpo da mulher. E é bom que não fica vulgar, né, porque é um tecido encorpado, ou seja, ainda prende a pessoa e não... Isso, bem firme, é deixar tudo no lugar certinho, né? Fica lindo, tá todo mundo atrás desses vestidos, vem nos curtos, vem nos longos, vem nos saias. É, umas cores também bem variadas, dourado, pink, azul marinho. Preto e branco. Preto e branco, sempre tem bem esse preto e branco. E os tamanhos especiais, continua? Continua, assim, essa nossa moda clássica, né, que eu uso também, que são os comprimentos midis, e essa moda mais mulher, né, que a gente usa pra vida inteira. Não é só uma tendência, mas a gente acompanha o resto da vida, porque nunca vai ser de moda uma saia com comprimento no joelho, clássica, uma camisa branca com corte bom. Tudo depende da oposição, evidente, mas precisa disso. Isso, é. Então, essa nossa moda clássica, que a gente chama, continua em alta. Olha, eu acho que é o que tá mais saindo aqui, o pessoal tá procurando bastante, deu super certo. Muito bem. Toda semana ela tá em São Paulo, semana passada era pra gravar e participar do programa, não tava. Chegou na quarta-feira, faturar, ou seja, tudo que a gente vai mostrar, acabou de chegar. Chegou agora. E isso é quinzenalmente, pra não dizer semanalmente. Então, você vê no programa, passa por aqui, de repente, quando você chegar, já tem mais novidades. É isso? Verdade. Obrigada, Val. Obrigada, você é sucesso. Sucesso pra gente. Sucesso. Se inscreva no canal, ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.